Olá, amigos! A Revista Veja, dessa semana, perdeu toda a noção do limite do possível. Faz uma matéria, ocorrida há mais de 10 anos, que correu em segredo de justiça, que foi a minha separação. Ou melhor, a minha união estável e, consequente, separação. Bem, segredo de justiça por quê? Isso reza a lei envolver, inclusive, um menor de idade. A Revista pega as alegações iniciais da ex-mulher, não pega as minhas alegações, nem fala sobre o deslinde, sobre as consequências desse processo. E vai com tudo para cima de mim. Objetivo? Tentar me desconstruir. Toca em absurdos. Absurdos esses que a própria Revista publica, onde a ex-mulher, a senhora Ana Cristina, diz que ela, de cabeça quente, falou coisas que não eram verídicas. E, mesmo assim, a Revista toca o assunto para a frente. Acabamos de despachar uma notícia crime contra a editora Abril, pela questão de segredo de justiça. Respondo qualquer uma daquela acusação, sem problema nenhum, no momento oportuno. Estamos numa reta final de uma campanha. O único que pode quebrar o sistema sou eu. Quem está na frente, quem tem tudo para ganhar as eleições sou eu. E o sistema, e a Veja fazendo parte do sistema, faz de tudo para me tirar de combate. Não conseguirão porque a verdade prevalecerá e o nosso objetivo é o Brasil acima de tudo. Obrigado a todos e fiquem com Deus.